Sou, sou teu senhor. Vem aí, a décima terceira Romaria Regional da Terra e das Águas, nos dias vinte e um e vinte e dois de setembro de dois mil e dezenove, onde, na cidade de Caxias, Maranhão. Neste ano, a Romaria trabalha o tema Água e Terra, Fontes de Vida, Dons de Deus e Direitos de Todos. E o lema, Senhor, dá-me desta água, e você é convidado especial. Décima terceira Romaria Regional da Terra e das Águas, dias vinte e um e vinte e dois de setembro, na cidade de Caxias. Nos caminhos do sertão, clamando por terra e pão, ninguém mais nos calará.